A gente segue falando da segunda edição da Caravana da Mulher, porque além dos serviços médicos ofertados às mulheres lá do município, também tiveram atendimentos de beleza e lazer. Ao longo do dia foram realizados cortes de cabelo, esmaltação e design de sobrancelhas. Quem aproveitou os atendimentos foi a Sandy. Ela veio realizar uma consulta durante a caravana e aproveitou os serviços de beleza gratuitos. Eu estou adorando o evento e as opções que eles estão dando para a gente passar o tempo, já que realmente é muita gente, porque é uma coisa nova no nosso município, né? Aí tem várias opções para a gente poder aproveitar o momento aqui. A ação teve como principal objetivo proporcionar às mulheres um dia de cuidados, como explica a diretora da Secretaria Especial da Mulher. Nós trazemos também a segunda edição da caravana da Secretaria Especial da Mulher. Considerando também o mês da mulher, nós trouxemos vários atendimentos médicos, em parceria com o governo do estado, em parceria com a prefeitura. A Assembleia trouxe esses parceiros e está trazendo vários serviços. Oportunidade bem aproveitada também para aqueles que trabalham no ramo da beleza, como é o caso da Zildete Melo. Ela é cabeleireira há mais de 20 anos e sabe como os cuidados com a beleza podem fazer a diferença na autoestima de muitas mulheres. Muitas das vezes a gente quer se arrumar e não tem condição. E quando abre um espaço desse, tanto para médico, para tudo, era bom se estivesse sempre, não só no mês da mulher, né? E eu me sinto bem em poder ajudar em levantar a autoestima de algumas que, ao mesmo tempo que eu estou cortando, eu estou conversando, entendendo, interagindo. Então, eu creio que quando elas saem daqui, elas saem bem melhor. O evento também promoveu palestras sobre violência doméstica e familiar e saúde da mulher.